E fala, galerinha no canal, bem-vindo a mais um vídeo. Vocês gostam de história? Deixa nos comentários aí. Galera, vou trazer um vídeo muito bacana, que eu tive uma ideia essa semana. Vou falar a origem de Búzios. Vou dividir em 4 ou 5 tópicos. Vou falar do início de Búzios, desde a sua formação geológica. Isso lá no fenômeno Pangeia, lá na separação dos continentes, há milhões de anos atrás. Depois vou falar dos índios, que habitavam aqui em Búzios. Depois a chegada dos portugueses, trazendo a escravidão. Depois acabando a escravidão, chegando a Brigitte Bardot, que foi uma atriz francesa que chegou aqui na cidade. Que deu aquela vira-volta na cidade no turismo mundialmente. E chegar nos tempos atuais também, né galera? É um vídeo lá dos séculos passados até nos dias de hoje. Vou tentar separar em 4 ou 5 tópicos, para não ficar muito grande, porque tem bastante conteúdo. Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. E é isso aí. Vou deixar passando as imagens aqui. E vou falando no fundo do vídeo, para vocês entenderem melhor assim, como que aconteceu o início de Búzios. Em 1912, o meteorologista alemão, chamado Alfred Wagner, propôs a teoria da deriva continental. Aí vai uma ilustração do continente sul-americano com o continente da África. Tinha um encaixe perfeito, igual um quebra-cabeça. E com muitos estudos, conseguiram comprovar cientificamente que os continentes se encaixavam perfeitamente. Atualmente separados, estiveram unidos em uma única massa da Terra, denominada Pangeia. O município de Armação dos Búzios tem sido objeto de vários estudos geológicos das últimas décadas. Pois possui características geológicas exclusivas e ocorrências raras. Recentemente, alguns minerais foram datados entre 500 e 520 milhões de anos. As rochas da Ponta da Lagunha, como estamos vendo agora, apresentaram os melhores dados. O evento geológico refere-se à colisão de dimensões continentais que ocorreu naquela época, período da história do planeta, chamado Pangeia. Nessa época, a região de Búzios tinha uma configuração semelhante ao Himalaia. Existia um grande continente chamado Gojuana, que se fragmentou dando origem ao Oceano Atlântico e separando Brasil e África. Uma das estruturas mais marcantes é a falha do Pé Vitório, como estamos vendo agora. A falha do Pé Vitório é a provável continuação no continente de uma falha normal caracterizada em linhas sísmicas. As rochas que apresentam esta época geológica são diques máficos que ocorrem ao longo dos costões de Búzios, em especial na Ponta do Marisco, no Costão da Ferradura, na Ponta da Lagunha, na Encelda das Poças e no Costão de João Fernandinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo tópico, não percam o próximo vídeo, já é dos índios, né? E lá eu vou falar um pouco dos índios que habitavam o Quimbus, algumas histórias, né? E é isso aí, galera. Próximo vídeo, índios, hein? Não esqueçam, ativa o sininho aqui para chegar a notificação no próximo vídeo, beleza? Valeu!